E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Caixinho, todos os amigos de mais um vídeo aqui no canal E hoje meus queridos, estamos aqui para reagir a mais uma querida historinha do Gacha Mas antes de conversarmos, eu quero ver se você que está aí do outro lado Consegue deixar o like, se inscrever no canal e acertar o nome desse desenho bem aqui Olha só, é desenho, não é personagem Então se você sabe o nome do desenho, comenta aqui embaixo Depois que estiver certo, eu vou deixar um coração no seu comentário E vou pedir para todos vocês estarem comentando também novas historinhas para estarmos reagindo juntos Lembrando que estou fazendo live todos os dias chegando com vocês, conversando com vocês e fazendo várias coisas legais Então para você participar é muito fácil É só você me seguir no link que está aqui no primeiro comentário fixado Está lá curtindo a página e também ativando as notificações, fechou? Agora vamos para a historinha de hoje que é meu disfarce Criada pela Safira Gacha, vou deixar o canal dela aqui no primeiro comentário fixado Caso você queira conhecer um pouco mais do trabalho dela Agora vamos contar até 3 e vamos começar É 1, é 2, é 3 e começou Ela está deitadinha na cama Oh, pegou um sono O que está acontecendo? Os meninos jogando bola Ela foi para lá também Chegou Oi, meu nome é Luiz, eu moro aqui do lado Posso brincar com vocês? Claro Não Por que não? Porque eu não quero que ela brinque com a gente E ela tem cara de menina mimada Eu não sou mimada Eu só quero fazer amigos Eu não vejo problema em ela ser nossa amiga Né, Mike? Tudo faz, eu nem ligo Eu não quero que ela seja nossa amiga Nós somos um grupo de 3 Não cabe mais ninguém Posso brincar com vocês? Pode sim Não é justo Não quer deixar eu brincar só porque eu sou uma menina E daí? Isso não é certo Eu não ligo Ah, tadinha Eu te odeio Tadinha, gente Ai Cortou o coração Ela está vendo todo mundo brincar E ela não pode brincar Meu nome é Luiz Eu tenho 9 anos E sou de uma família muito bem sucedida Por causa disso As pessoas me julgam sem me conhecer Por isso eu não tenho amigos Tadinha Mas eu vou provar que estão errados sobre mim Ela vai ser vestido de menino Que louco Olha lá O que vocês estão fazendo? Conversando sobre coisas engraçadas Que legal Digo Maneiro Quer se juntar? Quero Digo Tudo faz Senta aí Qual o seu nome? Meu nome é Luiz Luiz Isso, Luiz Eu sou o Jordan E eu me chamo Alan Zach E eu sou o Mike E eu sou o Mike Vamos brincar E todo mundo jogando bola Não é só você ver que era só um preconceito besta, gente Com o tempo eu e o Alan nos tornamos melhores amigos Justo com o que não queria que ela entrasse no grupo deles Que loucura Eu vou sair do grupo Espera, por que? Eu vou falar com ele Jordan Por que eu saí do grupo tão de repente? É culpa sua As coisas não são mais como antes O Alan era meu melhor amigo E ele me trocou por você Espera Xiii Menino Cabelo Me manda Socorro Gente Ufa Espero que ninguém tenha visto E aí, Luiz Ou melhor Luiza Você descobriu Eu já sabia faz tempo Mas relaxa Eu guardo seu segredo Que segredo? Se você é um segredo Não posso te contar Não pode ter segredos no grupo Licença Eu posso ser amiga de vocês? Desculpa Mas não é permitido meninas no grupo É claro que você pode ser nossa amiga Não pode não Só meninos É a regra Ninguém liga pra essa regra tosca Bem-vindo ao grupo Qual o seu nome? Kelly Galera Aqui o Tão Argentina Solveteria Vamos Ai Você tá bem? Acho que machucou meu pé Podem indo na minha frente Sobe aí Que fofinhos E parece que a Luiza tá meio assim, né gente? Peguei Por isso eu não queria meninas do grupo Mike Posso falar com você a sós? O que foi? Você e a Kelly estão muito próximos E qual o problema disso? Você tá esquecendo que tem outros amigos O que foi? Você tá com ciúmes, né? Quê? Não Eu só tô te dizendo que você tem outros amigos Ciúme de você? Até parece Eu não Por que você fez isso do nada? Foi por impulso E é a idiota Gente Ele beijou ela E eu acho que ela não gostou disso Meu primeiro beijo Até que não foi tão ruim Então ela gostou, meus amigos Tava fazendo doce Dona Luisa Olha, olha Então ela realmente Estava com ciúme dele com a menina Seu amigo veio te visitar Bom dia, Lulu Você fica tão fofinha Quando não tá vestido de menino O que você tá fazendo aqui? E quem deixou você me chamar de Lulu? Olha, eu sei que você tá com raiva de mim Eu só vim aqui avisar que eu vou viajar amanhã Então acho que essa vai ser a última vez Que a gente vai se ver Você vai se mudar? Isso mesmo Você não pode E o nosso grupo? Parece que vocês vão ter que arranjar alguém pra me substituir Não, você não pode ir Ei, não chora Eu ainda vou manter contato com vocês Tadinha O que a Luisa tá fazendo aqui? Desde quando vocês são amigos? A gente se conheceu na escola E viramos amigos Ah, entendi Tadinha, gente Ele tá indo mesmo Ai, meu Deus Ah, que fofinha Ai, ele deu um beijo na testa dela Adeus, Lu E ela Guardou com o maior carinho Uma semana depois Cadê aquele? Adivinha só Ela foi viajar com os pais dela Já não bastava o Jordan ou o Mike? Agora ela? O que vai ser do nosso grupo? Pelo jeito vai ser só mais dois agora Pois é Bora jogar videogame! Uou! Eu durmo na sua casa Ou eu durmo na sua Meus pais não vão deixar Então vai ter que ser na sua Beleza, então Mamãe! Por que tá tão animada? Posso dormir na casa do Alan, meu vizinho? Nem pensar Por quê? Até parece que eu vou deixar você dormir na casa de estranhos Mas ele não é um estranho Ele é o meu vizinho Você... Sabe onde ele mora? Já disse que não Por favor, mãe Não Por favor 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 Eu já disse que não! Agora você vai dormir E você tem aula de piano amanhã de manhã Hum Ela vai fugir Ela vai fugir Gente, eu tô sentindo isso Porque ela vai pular a janela Meus amigos Luísa, Luísa Toma cuidado Sua mãe é brava Nossa, o Luís pula a janela Que é a Luísa Gente, a casa dele parece uma mansão Vamos Vamos Comeram pizza Assistiram TV Dançaram E dormiram E dormiram Já pensou se ela acorda meio descabelada e ele vê? Gente Hora de acordar, crianças Que sono Rotei foi tão divertido O que foi? O que? Olhando você sem óculos você parece uma... Menina Cadê os meus óculos? Ei, relaxa Eu não vou te zoar por parecer uma menina Espero que ele não tenha desconfiado de nada Luísa Tá na hora da sua aula de pi... Luísa? Pizza no café da manhã Eu devo estar sonhando Meus pais nunca deixam eu comer pizza Seus pais são ricos, né? Sua casa parece uma mansão Eu? Não quero falar sobre isso Vamos comer Hum Ei Eu posso ver o seu boné? Melhor não Eu fico muito feio sem ele Hum Eu vou buscar mais pizza Foi por pouco Hum E cadê o seu óculos, Dona Luísa? Hum Cadê a minha filha? Ela veio dormir aqui ontem à noite e não veio? Filha? Sim A Luísa Luísa? Quem veio dormir aqui foi o Luís O que eu faço? Peguei Luísa? Alô Eu posso explicar Até quando você pretendia continuar fingindo? Me desculpa, mas é que eu... Você mentiu pra mim? Traiu nossa amizade Alan Me escuta, por favor Eu não quero te escutar Sua mentirosa Me escuta Nunca mais fala comigo Você vai embora agora comigo Tá de castigo Eu não quero ficar sozinha Tadinha, gente Depois disso Nunca mais nos falamos de novo Esse foi o fim do nosso grupo E da nossa amizade Seis anos depois Estou indo para uma escola nova Espero que lá eu consiga fazer amigos Na escola Silêncio Silêncio Temos uma aluna nova Essa é a Luísa Prazer em conhecê-los Ih, estou cochichando O Alan Continua Gente Eu pensei que iria aparecer o Mike Mas não apareceu o Alan Cara, o que vai acontecer agora? Será que ele ainda está com uma raiva Pesada dela? E será que o Mike vai aparecer? Não sei Eu vou chutar pra vocês Eu acho que Um vai virar Crush do outro Tipo, um vai gostar do outro Será? Não sei, gente Se vocês querem que eu continue reagindo Então deixa bastante like Comenta aqui embaixo Se você quer continuar reagindo Eu vou tentar bater 6 likes Pra me trazer pra vocês No próximo episódio, beleza? Se inscreva no canal E marque seu para você não perder nenhum vídeo Muito obrigada a todos Por vocês que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui!